Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e galera, tô trazendo aqui uma fase que essa aqui se chama Porco Puffer Forest, eu achei bem maneiro, eu já joguei, mas vou trazer aqui pra vocês, olha, o número dessa fase é KR6BCXNBG, cara, eu achei bem maneiro, bem divertida, eu gosto de fase assim, ela não é simples, ela não é fácil, né? É, é fácil, Clear Rate 13%, é, não é difícil não, tem uma certa dificuldade, mas ela é divertida, dá pra você, tipo, eu pelo menos gosto de ficar tentando as coisas até ganhar, então dá pra você se divertir bem, eu acho, eu gostei pelo menos, e dá pra você ganhar também, né? Não é naquelas fases impossíveis da vida que ninguém consegue bater, né? Eu já tô trazendo umas aqui no meu canal, quando eu jogo assim em live, ah meu amigo, eu pego umas aqui que são bem impossíveis, Então essa aqui não é bem legal, não sei se tem esse bicho aqui, que ele, esse peixe aí que ele tenta, tipo, meia todo custo Eu já morri algumas vezes pra ele, vamos ver, óbvio que eu já joguei, né? Não é novidade pra mim, mas assim, é, 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 a fase não é tão simples do mesmo jeito não, Mas é maneiro, vale a pena, vale a pena vocês tentarem, vale a pena conhecer essa fase, eu achei demais, Eu, tipo, assim, fui comido, caraca, ele me comeu inteiro, cara, pua, te guiro, como pode, como é que esse bicho consegue me comer inteira desse jeito? Me explica ai, ai 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 como que vamos? Aqui tu não me pega não o peixinho. Peixinho, olha o peixinho. Cara, ele me comiu inteiro, cara. A primeira vez que ele me comiu inteiro, essa foi a terceira vez. Eu falei, como que ele consegue me comer inteiro desse jeito, cara? Toma copa, sai daqui. Copa não, esse é o... Quase, quase que eu fui pro saco, cara. Opa, quase que ele me comiu aqui. Ele me comiu inteiro, de uma vez só o bicho. E é uma rabudo também, você cai aqui. É bom que você some com um cara, ele some meio daqui esse peixe. Ele te puxa, não tem um vácuo que ele te puxa. Deixa pra lá, eu ia pegar o dezão ali, eu vou pegar mais nada. Saiu fora, pronto, passei dessa primeira fase aqui. Despeguei um pedaço da fase. Beleza, show. Não tem mais o peixinho. Olha que tem uma moedinha aqui, pô. Pronto, peguei a moedinha. Vamos entrar aqui. Agora essa parte aqui também é um pouco complexa e demais. Espera aí. Esse aqui também, eu te como inteiro, maluco. Não dá pra matar ele não. Esse aqui tem uma boca gigante, tamanho de um bonde. Entra até um caminhão ali, basculhante. Queria que viesse uma florzinha pro que vai esse bicho ali. Dois. Ah, não vou pegar aquela dezão não. Opa! Quase que ele me comeu. Filha da barrigada. Sai! Olha esse bicho que ficou dormindo. Eita! Quase que eu morri agora. Putz! Ele ficou dormindo. Você ouviu? É dele, olha. Maneiro, não? Maneiro, bem maneiro. Essa aqui dá pra pegar. Pronto. Eu já vi o subindo aqui. Eita! 51, 51, 51, 51, 51, 51. Vai, muito rápido. Despeguei. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que eliminar esse peixão aí. Ah, agora começa a ficar um pouco mais complexo. Deixei aqui que é mais uma caixinha pra poder subir. Ah, já me ferrou. Lá vem ele. Ah, pronto! Caraca, eu peguei a chave e saí fora. Sem querer. Não deu nem o tempo de ver a chave, mas tá bom. Beleza. Vamos pegar aqui as moedinhas. O que vocês acharam? A fase é bem... É fácil, né? Tipo assim, olhando assim, depois que alguém já passou, que eu já passei. Não sei se você vai ficar desviando aqueles dois peixes. O peixinho e depois o peixão. Então se eu conseguir desviar, você vai embora. Vou pegar a moedinha aqui. Não sei se isso vai pro meu rank. Não sei se isso altera alguma coisa no meu rank mundial aí. Mas, vamos lá. Caraca, é muita moeda, né? E vamos que vamos aquelas moedinhas. Só nos fogos. Pronto. Acabou agora a fase? Não lembro mais. Pera aí. Ah, não. Agora sim. Olha o dente. Ih, o tempo quase acabando. É muito curtinho o tempo da fase. Yes! Passei. Uma fasezinha legalzinha. Só pra vocês verem aqui essa fase. Eu gosto muito dessas fases aqui do Mario Runners. Bem maneiro. Acho todo mundo gostando, na verdade. É bem divertido essa aqui também. E vamos ver mais uma fase aqui. Eu gostei. Já dei o like aqui. Vamos sair dessa. Vamos ver mais uma fase aqui bem maneira. Vou mostrar pra vocês agora. Vamos ver essa aqui. Strolling through the deserts. É, vamos ver se a gente consegue aqui. É um basic game. Parece ser simples. Tá ali o código dela. 37. MVD alguma coisa. Eu não sei. Se der a pausa aparece o código. Deveria aparecer o código da fase aqui. Deixa eu ver. Não aparece nenhum. Bom, vamos lá. Vamos tentar passar dessa fase aqui. Vamos ver se ele é maneiro. Estou conhecendo aqui a fase junto com vocês. Eu já quase me ferrei. Caramba que fogo maneiro. Bonitão. Uou. Menta muito esse nome. Na verdade eu acho que não gostei desse fogo. Eu já me ferrei. Se tivesse o gatinho eu não conseguia pegar né. Vamos startar de novo. Espera aí. Tá bom aqui que você pode restartar. Estou no começo mesmo. A melhor coisa é você restartar no começo. Calma. São dois foguinhos aqui. Um, dois. Pronto. Vai cuspir na tua avó. Eita. Um gatinho. Sobe. Dá para subir. Aí cara. Pô. Sabia que tinha uma pausa. Não joguei lá. Sinceramente. Não tinha jogado nenhuma vez essa fase aqui ainda. É sério. Não é zoeira. Não tinha jogado nenhuma vez ainda. Achei aqui junto com vocês. E sem querer achei que tinha alguma coisa ali em cima. E fui. Fui investigar o que tem aqui embaixo. Ah. Tá bom. Vou marcar logo aqui. Eu acho assim. Essa fase é bonitinha né. É bonita. E parece interessante também. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui. O que que temos aqui na área? Uma vida. Opa. Uma vida nunca é demais. Dá para subir aqui. Não. Acho que acabou não. Cara. Essa tartaruga é muito show. Gosto muito dessa tartaruga. É muito bonitinha. Olha lá. Vem nervosinhando agora. Mentira cara. Que filha. Não sabia que isso acontecia. Não sabia que aquele troço amarelo virava do nada. Ele virava os espinhos. Não tem aviso não. Tem tempo. Ah. Eu não sabia. Ah. Mas ele dá um pré aviso sim. Ali. Maneiro. Ah. Maneiro. Ah. 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 Ficou pulando ali. Ah. 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 Me siga nas redes sociais. Tchau. Ah. 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 Obrigado.